Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu nem apareço aqui, não é nem meu intuito, porque meu intuito é mostrar realmente o que eu aprendi a fazer e passar um pouco do conhecimento para vocês. O intuito de eu estar vindo aqui hoje é para poder prestar a minha solidariedade. Ontem, através do Nico Claro, eu fiquei sabendo de uma notícia muito triste, que a gente perdeu um amigo aí no ramo do bordado. Fazia pouco tempo que eu tinha conhecido e ontem à noite o Nico Claro me chamou, eu não estava sabendo. A gente perdeu o Nico do canal Nico Bordado e Máquina de Pedal. Eu andei fazendo alguns vídeos e falando do canal dele, falando do trabalho dele, com o intuito de ajudar outras pessoas, de ajudar o canal dele e assim sucessivamente também ajudar o meu canal, que é novo. Então, é difícil estar aqui hoje, ainda mais perante uma câmera, falar dessa perca. Eu falei com ele na última vez, no último dia 9 do mês, e ele veio a falecer, segundo as pessoas que eu tentei entrar em contato, tinha um infarto fulminante. O que ele deixou de ligado? Ele deixou assim o conhecimento dele, a simplicidade e o carinho que ele tinha de ensinar. Então, eu quero fazer uma homenagem a ele, que mesmo em pouco tempo, eu senti um imenso respeito à pessoa dele e agradecer pela força, que foi pouco tempo, mas que a gente estava dando um para o outro. E ao meu pesar, meu sentimento a toda a família, eu espero que ele esteja em um bom lugar e eu espero que as pessoas que gostavam dele, do canal dele, que não deixem esse canal morrer, não deixem a imagem dele morrer. e dizer para todos que nessa vida nós somos todos iguais. E que a vida, ela acaba em um sopro. E que aqui nesse mundo não tem ninguém melhor nem pior. Nós somos todos iguais. Um grande beijo a todas. Um grande beijo para o pessoal que segue o meu canal. Então, eu agradeço muito. Pena que eu não tive esse tempo de dizer tchau. Um grande beijo a todas.